Vou no coração, cada irmão aqui presente, cada irmã, que nesse final de tarde, começo de noite se faz presente aqui na Goa do 90, pra trazer aquele oxigênio. Vocês estão trazendo aquele redoxone de duas gramas, a candidatura de Oscar e de Helena. Então essa vitamina que vocês nos traz hoje, nesse início de semana de segunda-feira, é muito importante. Depois saudar vocês, que são a razão da nossa eleição. São vocês que vão nos levar ao segundo turno e levar a Helena, que é a candidatura, a vereadora. Nós queremos saudar meu companheiro e amigo, presidente da Assembleia, deputado Arnaldo Mello, que se faz presente aqui. Saudar os secretários de Estado, doutor Fábio Boudin, doutor Zé Antônio Rio, saudar o presidente do PT, nosso amigo Fernando Silva, o presidente do meu partido, o PMDB, Remy Ribeiro, saudar o padre Robert e o Frei Ribamar, agradecer a militância aqui presente, aquelas pessoas que estão carregando o Órgito 13, Afonso, vice Helena, carregando com amor, com dedicação. Saudar o Rubinho aqui, nosso médico de Moria, saudar os carros de som. E dizendo a nossa alegria, pessoal, pessoal, hoje é a grande arrancada. Início de agosto, primeira e segunda-feira de agosto, a gente veio aqui pedir, fazer um apelo. Nós estamos agora mais do que nunca, falta pouco mais de 60 dias para a eleição, e agora chegou o momento, Arnaldo é presidente da Assembleia e visita sempre os municípios, nós temos 217 municípios, doutor Henrique Maranhão. E lá no interior se usa um termo que diz, agora é a hora de apertar o nó da gravata. Não pode afrouxar o nó, nós não podemos afrouxar o nó de Helena, um minuto. O nó da gravata de Afonso, o nó da gravata de Otto. Agora é o nó apertado até o dia 7 de outubro. Dizer que esse comitê é a segunda casa de vocês. A gente não pôde dar um abraço carinhoso como a gente desejava ver, a gente não pôde dar um aperto de mão, mas dizer que a gente gravou a fisonomia de cada pessoa que está aqui, de cada irmão que nos acompanha, de cada eleitor, de cada amigo e amiga de Helena e de Otto. Agradecer ao secretário de Estado, dizer que a luta é muito grande. Eu estou na política desde 89. A luta é muito grande, muito, muito, muito grande. Helena, vamos começar primeiro pela candidata variadora. Ela precisa de 15 mil votos. É necessário que 15 mil pessoas como vocês, irmãos, irmão, senhoras, senhoras e jovens, confiem em Helena. Ela está numa coligação que muito nos honra. Coligar com o PT, que tem meu amigo Oscar como cabeça de chapa. A coligação PT, PMDB e DEM. Mas a coligação exige um esforço redobrado. Enquanto nós vamos ter companheiros de Helena eleitos com 2 mil votos, ela precisa de 15 mil votos. Mas isso não nos preocupa, nos anima cada vez mais. Quanto maior o obstáculo, quando a porta quer fechar, a gente sabe com coragem, com fé, abrir essa porta. E essa porta a gente precisa de vocês que nos ajudem a abrir a porta. Helena tem experiência, foi diretora de Socorrão, secretária municipal de saúde, secretária estadual de saúde, diretora da unidade mistra do bairro de Fátima, diretora da unidade mistra de São Bernardo. Então ela conhece a política, tem a política a ver. Agora ela precisa, ela está aqui chegando, agora ela precisa que vocês todos empurram. Agora são 15 mil irmãos empurrando. 15 mil pessoas que gostam de Helena. A gente vê aqui senhoras da igreja vibrando. Então esse é o nosso primeiro pedido. O segundo pedido. Que leve o Oscar e a força da Prefeitura de São Luís. Aí a missão é um pouquinho maior. Porque são 150 mil votos. Com 150 mil votos, Arthur, nós estamos no segundo turno. Então a Helena precisa de 15 mil votos. Nós precisamos de 150 mil votos. E nós estamos sol e chuva, manhã e noite, madrugada. Era 11 horas da noite de ontem. Nós estávamos saindo o Austin, o Afonso, a Helena, a Remy, o Zé Antônio Rio, o Fábio Godin. Estavam deixando a cidade olímpica 11 horas da noite. A gente levanta às 6 e dorme meia-noite. Mas nós temos absoluta certeza que a gente está no caminho certo. Caminho abençoado por Deus. Quero agora me referir ao prefeito, ao meu amigo prefeito, companheiro Austin. Dizem aqui ao presidente Fernando Silva, da alegria do PMDB fazer a coligação com o PT. É importante que vocês saiam daqui a pouco do comitê de Helena, levando a mensagem nos bairros, levando as mensagens nas igrejas, que São Luís tem uma oportunidade única. O Austin foi assessor de Lula, é vice-governador do Estado. E nós temos um argumento muito forte. Quem ama essa cidade, que vai completar agora, no dia 8 de setembro, 400 anos, tem que levar esse argumento, que é o argumento que vai nos levar à vitória. Talvez, nessa geração, nós não vamos ter um candidato como o Austin, com a condição de ter uma harmonia a nível federal, com o governo federal, com a presidente Dilma, ele foi assessor de Lula, ele tem a porta do Palácio do Planalto aberta, com o governo estadual, com a nossa governadora Rosiana Sarney, e todos juntos, carregando nós, nos levando à prefeitura municipal. Aí é o tripé, governo federal, através de Dilma e Lula, governo estadual, através de Rosiana, e a gente na prefeitura, o Austin, o Afonso, o Zé Antônio. Então, esse é o argumento forte. Quem ama essa cidade, leva o Austin, o Afonso e a Helena para a Câmara de Vereadores. Minhas últimas palavras, agradecer a seu Jorge, a dona Lúcia, que muito gentilmente nos cederam aqui o comitê. Eu sou eternamente grato a Arthur, a seu Jorge, a dona Lúcia, e dizer ao Austin, aqui é um comitê da verdade, é um comitê da lealdade, é um comitê da sinceridade, é um comitê que a gente vai para, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nós vamos estar juntos. E na nossa trajetória só vem momentos de alegria. Deus tem nos reservado cada momento de alegria. O Austin é o candidato que mais cresce nas pesquisas. E por fim, a Helena é mãe de meus quatro filhos, três meninas e um menino. É natural que ela, como mulher, entrou mais tarde que eu na política, fique um pouquinho preocupada. Então, dê essa ajuda para a Helena. Eu estou na política desde 89. Eu não tenho medo, eu sou corajoso. Nós vamos para o segundo turno. Minha mulher é corajosa. Vamos eleger ela vereadora. Meu, muito obrigado. Vamos à vitória que corrigia essa injustiça que foi feita com minha mulher. Nós já fomos isolada há quatro anos. Nós vamos dar resposta agora. A Força Manuel, Helena, o Rosto, nós vamos dar resposta nas urnas. Nós ficamos quatro anos calados. Nós vamos dar resposta agora. Um voto, um voto, um voto. A nossa sociedade está em festa. A nossa corrente é...